Seis e meio tem Ponte Preta e Flamengo pela Copa do Brasil. Vamos ver o Vasco na entrada da área. Laranjeira! Gol! Na entrada do Júlio Léo Bica, foi mais uma alteração que fez aí a equipe do Grêmio. Olha o chute de fora! Gol! Gol! Gol do Vasco! Bozo na marcação. Figueiredo escora. Laranjeira. Ele abre e manda de longe! Gol! Toque lá na ponta esquerda com o Lucas Santos. Só o Bírigo. Puxou pro pé direito. Bateu. Espalmou! Gol! 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 Tchau. 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 Tchau.